Como é imprevisível e impiedoso esse tal de MMA, hein? Na live que fiz pouco antes do UFC 258 aqui no canal, disse que o Anthony Hernandez era, pelo menos no papel, a luta mais fácil do Rodolfo Vieira até aqui no UFC. Porque era um rapaz com praticamente a mesma quantidade de lutas profissionais, era 9 contra 7, e cujo forte era a luta agarrada, não a trocação. Dei até aquele passo extra, que nunca mais nunca deve ser dado nesse esporte, ao dizer que era mais fácil o Hernandez engravidar o Rodolfo do que conseguir alguma coisa no chão. E aí está, um hexacampeão mundial de jiu-jitsu, campeão absoluto na faixa preta, teve que dar os três tapinhas pra se livrar de uma guilhotina aplicada por um faixa roxa sem grau. Pra vocês terem uma ideia, essa foi a primeira vez que o medalha de ouro do ADCC foi finalizado no UFC. E quem tivesse apostado 100 dólares no Hernandez por finalização, provavelmente ninguém do planeta, teria embolsado 3 mil dólares. Chocante, mas antes de qualquer coisa, vale lembrar o óbvio, MMA não é jiu-jitsu. O triatlo da luta traz muita variável nova, e bem ou mal, Rodolfo apenas completa o seu quarto ano na modalidade. Inclusive, chuto aqui que menos de 3% dos quase 600 contratados do UFC tem 5 anos ou menos de MMA. Rodolfo é uma exceção. É um esporte complexo demais, e pelas credenciais que o Rodolfo tem, acabou sendo precoce. Depois eu ainda esqueci de me atentar pra um detalhe muito importante. A diferença de experiência entre esses dois era grande sim. Hernandez havia feito 10 lutas amadoras antes de estrear no profissional, e saiu de lá 9-1. Ou seja, já sentiu a adrenalina de subir no cage 12 vezes mais do que o Rodolfo. Mas ainda assim, com tudo isso dito, Rodolfo cravou o Hernandez no chão com 12 segundos de luta, e 30 segundos depois já tava na montada. Então o que deu errado? Por que o Rodolfo não assegurou a oitava vitória se ele chegou na sua principal posição tão cedo? Acontece que o descendente de mexicanos, obviamente muito bem treinado pra defender finalizações, sobreviveu à primeira investida. Rodolfo tentou sair no armlock, e o cara arrancou o braço. Rodolfo seguiu em cima, até conseguiu botar pra baixo mais uma vez, mas o Hernandez logo levantou com a ajuda da grade. O problema é que essa sequência durou mais ou menos 3 minutos, e pelo visto, o Rodolfo empregou ali todo o gás e toda a força que tinha. E aí é um misto de inexperiência, com mais tempo no octógono você pega a manha de administrar melhor a energia, espaçar as ações, ter uma visão mais macro, não botar tudo na primeira investida, porque vai ter gente que vai sobreviver mesmo. Com aquela minha velha expressão, massa muscular cobra oxigênio. E o Rodolfo é denso, né? Muito forte. Mas Renato, peraí, o cara fazia 10 lutas de 10 minutos cada, usando o kimono nos mundiais de jiu-jitsu. Como que em 3 minutos ele cansa assim no MMA? Esse é o cerne da questão, só posso especular, mas suspeito que não é a mesma coisa, lutar num ginásio pra 100 pessoas valendo uma medalha, e lutar perante 200, 300 milhões de pessoas, valendo dezenas de milhares de dólares, podendo ser nocauteado. O emocional atua forte, há uma descarga de adrenalina, o medo, a tensão, a ansiedade, todas essas sensações sugam a sua energia. Caminhar em cima de um pedaço de madeira estreito, de uns 40 centímetros de largura, não é nem um pouco difícil se esse pedaço de madeira estiver no chão. Agora, se essa mesma ripa estiver a 30 metros de altura e você precisar atravessá-la sem qualquer equipamento de segurança, acredite, o seu cérebro vai pregar peças em você. Depois disso, parece que ainda rolou uma frustração grande, porque o Rodolfo simplesmente não conseguiu girar aquela chave pro modo kickboxing. Afinal, nesse esporte, se não rolou no chão, você tem que se virar de alguma forma na trocação, e bem ou mal, por mais que seja pouco tempo, o Rodolfo treina bastante isso. Só que em pé, Rodolfo engoliu a maioria dos golpes do Hernandes a seco. Teve chute alto no queixo, cotovelada na têmpora, direto de direita, upper, e tudo isso o balançou bastante. Então, o campeão mundial de jiu-jitsu foi finalizado nesse cenário, já sem energia e absolutamente grogue, abalado por dezenas de golpes que entraram limpos. Esse é um daqueles resultados especialmente dolorosos. Rodolfo é um cara muito gente boa, bem querido pela comunidade do jiu-jitsu. Mas no MMA, conviver, lidar, fazer as pazes com a derrota também é importante, porque num esporte tão multidisciplinar, ela tá ali, sempre do seu lado. Muitos campeões do mundo perderam 10 vezes ou mais, alguns viraram a chave e cresceram depois de derrotas pesadas, porque elas acabam sendo também as maiores professoras. Eu entendo que o caso do Rodolfo pode ser um pouco diferente, e esse momento vai ser especialmente delicado e importante na sua carreira. Porque como ele mesmo disse várias vezes essa semana, hoje ele estaria ganhando mais dinheiro no jiu-jitsu e no submissão do que no UFC. Propostas pra lutas casadas chegam a torto e direito, e lá ele ainda tá no topo da cadeia alimentar. A derrota recente pro Kainan Duarte é exatamente dolorosa, porque traz a perspectiva que dividindo o tempo com boxe, kickboxing, treino de grade, etc, ele pode acabar ficando um pouco pra trás no seu esporte. E se Rodolfo tinha qualquer dúvida sobre continuar ou não no MMA, ele também revelou essa semana que depois da ajoelhada que levou do Oscar Pierrotta, ficou matutando se aquilo era pra ele ou não, porque poderia ficar com uma lesão permanente no olho. É exatamente uma derrota pesada como essa que vai fazê-lo pensar sobre com mais força ainda. E eu lembro aqui que o André Galvão, outro fenômeno do jiu-jitsu, deixou o MMA logo após ser nocauteado pelo Tyron Woodley. Ou nesse momento, o espírito competitivo assume o controle de vez, custe o que custar, ele entra de cabeça, corrija o que tiver que ser corrigido e floresce no esporte. É uma encruzilhada, aquele momento de vai ou racha. De toda forma, eu sou bastante fã do Rodolfo e torço pra que ele tome a melhor decisão pra ele e pra sua família. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre a primeira derrota do Rodolfo Vieira no MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra virar membro do sexto round e concorrer às nossas camisas, assistir a minha aula sobre comunicação no final do mês e participar do nosso conteúdo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Sobre esse UFC 258, também falei sobre a luta principal, Kamaru Usman vs Gilbert Durinho, assim que o vídeo estiver disponível, vai aparecer no link no canto aqui, né, pra você clicar. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.